Olá, meu nome é Lígia Menossi Araújo, sou professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos e mãe de três crianças, um menino e duas meninas gêmeas. A temática do meu projeto de pesquisa são os discursos sobre a maternidade. Então, o nosso enfoque principal é observar e analisar como se constituem os discursos sobre a maternidade nas mídias digitais, como então é visto e construído o papel da mulher em relação a determinados imaginários sociais sobre a maternidade. Bom, nós fazemos isso a partir de dois movimentos. O primeiro deles é pensar em uma temática específica para a gente fazer o recorte do material que circula nas redes sociais e também em sites de jornais e revistas, tudo o que hoje nós encontramos via web, na internet. Aí, a partir desse recorte, nós então vamos traçar e observar as escolhas lexicais, a construção dos enunciados, a sintaxe, a inserção ou não de imagens, é o que nós chamamos do discurso verbal e do não verbal em funcionamento, como esses discursos em consonância produzem sentido, inseridos em determinados hipergêneros, como são os sites e as redes sociais. Os primeiros resultados que nós tivemos em um dos trabalhos é o contraponto e um embate que produz também, de alguma maneira, uma intersecção entre a mulher que dá conta e a mulher que não dá conta. A mulher que dá conta é aquela que assume diferentes papéis, consegue exercer todos eles, é realizada, é uma heroína, é praticamente um super-humano. Por outro lado, a gente tem aquela mulher que não dá conta, que é retratada como exausta, sobrecarregada, infeliz e cheia de afazeres e de papéis que lhe foram historicamente atribuídos. Outro trabalho também muito interessante são aqueles posts que circulam especificamente nas redes sociais e que vão ter como enfoque a maternidade, mas eles são discursos de humor. O que nós podemos colher como resultado das nossas análises é que esses discursos, mesmo sendo de humor e também por serem de humor, eles sedimentam estereótipos sobre a mulher enquanto mãe. Um desses estereótipos é colocar a mulher no papel de restrita ao ambiente doméstico, ao ambiente privado, enquanto o homem estaria, então, no ambiente público. Outra questão importante que eu gostaria de frisar é que eu sou uma das embaixadoras do movimento Parenting Science na UFSCar. Esse movimento é constituído por pesquisadoras, professoras, pesquisadoras mães de diversas universidades do país e todas elas têm como temática de pesquisa a maternidade e a ciência, que também é um tema que nós tratamos em um dos nossos trabalhos dentro do meu projeto de pesquisa. Então, o nosso próximo passo em relação a isso é criar um núcleo aqui dentro do UFSCar para expandir os demais departamentos que tenham professoras, pesquisadoras mães que queiram discutir a temática. Legenda Adriana Zanotto